Atualização da notícia vídeo. Sequestrador do ônibus na ponte Rio Niterói usa coquetel molotov e clima. Atenção no início da manhã desta terça-feira, 20, um homem sequestrou um ônibus na ponte Rio Niterói e começou a ameaçar os passageiros. Várias viaturas da polícia militar e da polícia rodoviária federal foram para o local e cercaram o ônibus. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Quatro pessoas chegaram a ser liberadas, sendo três mulheres e um homem, provavelmente porque estavam passando mal. Porém não foi confirmado o número de passageiros que havia no ônibus que pertence a aviação Galo Branco, empresa de São Gonçalo. O sequestrador chegou a se apresentar como sendo um PM e disse que tinha gasolina, mas a identidade dele não foi informada. O homem chegou a abrir a porta do ônibus e atirou um coquetel molotov, mas não acertou ninguém e não chegou a causar um incêndio no local. Ponte Rio Niterói interditada sentido Rio, na altura do vano central, por ocorrência policial. PRF e PM atuam no local. Segundo o ecoponte, há lentidão com tempo de travesso em 30 minutos, neste momento. Evite a via. Momento em que o suspeito atira um coquetel molotov para fora do ônibus. Isso foi mais cedo no começo da operação. Equipes do BOPE também foram enviadas para o local com o intuito de agilizar as negociações. O ônibus faz parte da linha 2520, que vai do Jardim Alcântara em São Gonçalo em direção ao Estácio, no centro do Rio de Janeiro. A imagem abaixo é da TV Globo e mostra o momento exato em que o sequestrador aparece na porta do ônibus e arremessa o objeto com fogo. Não foi possível identificá-lo porque o homem está encapuzado. Como o criminoso está com coquetel molotov e encapuzado, a polícia acredita que tudo foi premeditado pelo sequestrador. Mas resta saber se ele escolheu este ônibus por acaso, ou se há um motivo específico. O sequestrador abriu a porta do ônibus e jogou um coquetel molotov na pista. Tô achando que não foi um assalto simples não. Goiás News Notícias, deixando todos vocês bem informados. Todas as pistas na ponte Rio-Niterói, sentido Rio de Janeiro, foram interditadas e um imenso congestionamento foi formado. O Centro de Operações Rio recomendou que as pessoas optassem pelo uso de barcas para a travessa de Niterói para a capital fluminense. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.